Testa suada, credo. Se tem uma coisa que eu amo é poder economizar dinheiro, produto ou até mesmo reutilizar um produto que eu já tenho pra uma coisa pra outra finalidade, ou seja, eu ter várias finalidades pra um mesmo produto. Especialmente quando se trata de produtos de cabelo, porque sim, nós tem cabelo curto, mas não é porque nós é relaxada não, é porque nós gosta de mudar mesmo. Com todo esse amor que eu tenho por cuidar do meu cabelo e viver testando receitinhas e produtinhos diferentes, eu acabei criando acidentalmente um shampoo hidratante pro meu cabelo, que finalmente substituiu e tirou a minha necessidade de ficar usando o shampoo de low pool. Porque a gente sabe que, especialmente quem é preguiçosa como eu, é difícil de ficar decorando aquelas listas de componentes proibidos que tem no low pool. E se você usa um shampoo com sulfato, mas que hidrata o seu cabelo, que não fica ressecando e tudo mais, você não precisa ficar decorando tudo que você não pode usar. Você pode usar qualquer uma das coisas que tiver naquela lista que não tem problema. Então, como a gente sabe que depois que a gente corta o cabelo, mesmo um cabelo oleoso acaba ficando um pouco ressecado, com bastante frizz e sem vida, meio opaco, eu trouxe essa dica pra vocês porque realmente mudou o meu cabelo, como vocês podem ver, ele não tá com nenhum pedacinho de frizz, não tá ressecado, tá bem bonito. E eu ando usando essa receitinha já faz um tempo e eu tava esperando um tempo pra ver se não ia deixar meu cabelo muito oleoso, se ia funcionar por longo prazo. E funcionou, então eu trouxe aqui pra vocês. Antes de revelar essa receita, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrita, porque aqui a gente fala bastante sobre cabelo curto, autoestima, beleza, maquiagem e diversos outros assuntos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então se inscreve aqui embaixo, não perde mais tempo. E se você já for inscrita, não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, chama todas elas pra se inscreverem nesse canal, porque vocês sabem, né gente, que esse canal não cresce se não tiver a ajuda de vocês. Também já deixa aqui embaixo um gostei pra me ajudar na divulgação. Pra essa receitinha, você vai precisar de um frasco vazio de 100ml, desse frasquinho aqui que eu mostrei pra vocês aqui do lado. Esse tipo de frasco é muito fácil de você encontrar em kit viagem, sabe? Aqueles kitzinhos pra você colocar shampoo, condicionador e tal, pra levar na mala de mão da viagem, então. Eu prefiro esse tipo de frasco pra poder fazer uma mistura menor, que dure um pouco menos de tempo, mas sempre tá renovando a mistura, tá? Se você quiser usar um frasco vazio de shampoo, também pode ser, mas você vai ter que fazer uma receita pro tamanho do seu frasco, tá? No caso, eu vou fazer a receita pra vocês, eu vou mostrar uma receita de 100ml. Então, se você for usar uma embalagem maior, faz o favor de fazer mais mistura, né? O segundo ingrediente pra fazer essa mistura, pasmem, é o shampoo qualquer. Qualquer shampoo que você tiver aí, mesmo aquele que resseca o seu cabelo até virar balha de vassoura, mesmo esse shampoo, não tem problema. Eu garanto pra vocês que eu usei o shampoo que mais resseca o meu cabelo pra fazer a mistura a primeira vez, e deu super certo, o shampoo não ressecou o meu cabelo. Pode ser um shampoo com bastante sulfato, não vai ter problema, porque a gente vai diluir esse shampoo e também vai adicionar uma outra coisinha aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O terceiro ingrediente, obviamente, é o nosso inigualável, o maravilhoso, o incrível e a Masterol Amarelo. Eu sempre falo desse produto aqui no canal, porque é um produto extremamente barato, extremamente hidratante, que serve pra diversas coisas, né? Pra você usar como condicionador, pré-piscina, pré-shampoo, shampoo até mesmo, se você quiser, né? Se você tem um cabelo extremamente ressecado, você pode aderir à técnica de co-wash, né? E você pode usar o Yamasterol Amarelo. Se você não gosta do Yamasterol Amarelo e quiser usar qualquer outro da linha do Yamasterol, você pode, mas eu não indicaria, por exemplo, usar o de queratina, porque o de queratina não pode ser usado todos os dias no cabelo, vocês já devem saber. Provavelmente o de argã vai funcionar melhor pra vocês, então pode usar qualquer um do Yamasterol. Eu só vou indicar o Yamasterol Amarelo, porque foi o único que eu usei até o momento e foi o único que eu aprovei e que eu realmente indico. Os outros eu ainda não usei, então se você quiser, é por sua conta e risco. E o último ingrediente, eu acredito que todo mundo deve ter em casa, se você não tem isso em casa, mas tem internet e tem alguma coisa errada com você, que é água. Você vai pegar água, pode ser do chuveiro mesmo, pode ser da pia, de onde você quiser, e você vai completar. Como que a gente vai fazer essa mistura? Pra fazer a mistura, eu coloco a quantidade que eu uso uma vez de shampoo, sabe? Aquela quantidade que você coloca na palma da sua mão pra usar em uma lavagem de shampoo, você vai colocar no fundo desse potinho de CML, tá com ele vazio, obviamente. E aí você vai colocar uns dois, de dois a três pumps de Yamasterol. Se você não tiver a embalagem de pump, coloca mais ou menos aí no olhão mesmo uma fitinha bem fininha de Yamasterol por cima desse shampoo, porque o shampoo não vai misturar automaticamente com o Yamasterol, então você vai colocar uma fitinha bem fininha assim. Não precisa de muito, porque senão o seu cabelo vai ficar meio oleoso. O ideal é que você coloque só uma quantidade, assim, básica de Yamasterol pra que quebre o sulfato que tem no shampoo que resseca o seu cabelo, tá? E por fim, a gente vai completar essa mistura com água. Como eu falei, pode ser água do chuveiro, pode ser água da pia. E você não pode encher o potinho com água até a boca, porque senão você não vai conseguir fazer a misturinha, né? Você não vai conseguir chacoalhar o produto e ele ter espaço pra misturar tudo. Então eu gosto de encher até mais ou menos uns dois, três dedos abaixo do bico do potinho, né? Do frasquinho de 100ml, pra que eu possa misturar depois. E aí você só fecha o frasquinho, chacoalha bem, mistura todos os ingredientes. Provavelmente vai ficar um líquido meio turvo, amarelado, tá? Se você tiver usando o Yamasterol clássico, né? Que é o Yamasterol amarelo. Você vai misturar e vai aplicar no seu cabelo. Você não precisa aplicar toda a mistura de uma vez, tá, gente? Essa quantidade de produto que eu mostrei pra vocês fazendo, pro meu cabelo dura aproximadamente aí umas quatro a cinco aplicações. Então, o seu shampoo que durava aí um mês ou dois meses, ele vai durar muito mais tempo, porque com a quantidade que você usava uma vez de shampoo, você vai usar de quatro a cinco vezes aí. Então, seu shampoo vai durar muito mais e já é uma economia absurda, né? Além de estar reaproveitando um shampoo que provavelmente você não estava usando tanto assim, porque ele estava ressecando seu cabelo, né? Então, gente, essa receita eu garanto pra vocês que vai fazer uma diferença absurda na vida de vocês. E sim, o Yamasterol pode ser aplicado na raiz, tá, no couro cabeludo. Então, não tem problema nenhum. Não vai te causar queda, não vai te causar espinha, não vai te causar sei lá o quê na sua cabeça. Pode aplicar com tranquilidade. E é por isso que eu só indiquei o Yamasterol amarelo, tá? Se você quiser usar qualquer outro tipo de creme, só certifique-se de que ele pode ser aplicado no couro cabeludo antes de fazer isso, tá? Não me vai misturar o seu shampoo com uma máscara de hidratação e cagar com o seu cabelo, porque ele vai começar a cair, porque não pode aplicar o negócio no couro cabeludo, tá? Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a super dica do vídeo de hoje. Eu tô usando esse negócio assim, sem parar. Toda vez que acaba, eu faço de novo a mistura no banho mesmo, porque é muito maravilhoso, gente. Não tem igual, sério. Eu já usei produtos de low pool que funcionaram pro meu cabelo, mas nenhum deles funcionou tão bem quanto esse shampoo, porque ele, ao mesmo tempo, ele vai limpar o seu cabelo, ele vai deixar ele bem soltinho, bem levinho, bem limpinho, mas não vai ressecar o seu cabelo e vai te dar muito brilho, vai tirar o frizz. Enfim, só maravilhas a dizer dessa misturinha. Gostou do vídeo de hoje? Gostou dessa misturinha? Não esquece de contar aqui nos comentários se você usou e gostou, se você testou depois de ter visto esse vídeo, se você já fazia uma misturinha mais ou menos parecida com essa. Me conta aqui embaixo, que eu vou adorar saber. Curte e me segue em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui do ladinho. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!